Início de ano e a gente tem que começar com todo o gás, e é assim que a Viva Bartsen está começando. E daí a gente já começa a pensar na volta ao trabalho, não é, Lu? E muitas pessoas estão montando em seus escritórios, porque começaram algum trabalho online na pandemia, outros querem reformar, outros querem montar o seu home office em casa, porque definitivamente vão ficar trabalhando de home office, e a Viva Bartsen tem um presentaço, né? Sim, nós pensamos então numa... a gente nunca faz campanha de preço, né, Carla? Porque a gente entende que às vezes o cliente vem da concorrência com o valor lá de uma cozinha que custa... a foto da cozinha é uma cozinha que custa 30 mil reais, mas ele vem com uma propaganda de 8 mil reais, né? Então a gente acha que isso engana um pouco pra subir, mas também é sempre legal saber quanto eu vou gastar. Sim, que é uma ideia. A final de contas, quanto que eu gasto, né? Então a gente fez uma campanha que tá rodando no Instagram, enfim, dos offices, né? Porque a gente percebeu que muitas pessoas estão voltando pros escritórios, né? Já ficaram um tempo em casa e tal, então agora estão voltando. Então a gente fez ali uma composição, um preço com desconto pra início de ano. Que um escritório que fica ali entre 30 e 45 metros quadrados, com os estufados, com mesa, com tudo. Ah, entrando nos estufados também. Cadeiras, tipo as que nós temos aqui no nosso showroom, ele vai gastar aqui uns 5 mil reais. Tá, com o máximo de aproveitamento. Com o máximo de aproveitamento de espaço e com a maior qualidade. Então assim, a pessoa vem e às vezes ela tem, ela fica um pouco constrangida de nos dizer quanto que ela tem de avançamento. Então tá rodando essa campanha. Assim eu já tenho uma ideia. É, e assim ela tem uma ideia que numa sala maior é isso, numa sala menor provavelmente isso vai diminuir. Também, às vezes dependendo do acabamento também. Também, ela consegue enxugar ou não, mas ela já sabe o valor X de quanto que ela vai gastar. Dizendo que esse valor também a gente pode, né, fazer um parcelamento, né? Pode comprar aí parcelado com a gente direto. Então é uma ótima oportunidade. Lu, me diz uma coisa, entrega em quantos dias? A entrega é 35 dias, tá? A gente tem que só observar que agora a gente tá voltando então do recesso da fábrica, né? Mas agora já tá valendo os lotes iniciais aí, a fábrica fechou ali entre 23 e início de janeiro ali. 3 de janeiro, mais ou menos. Então já tá retornando, né? Não, é um presentão esse de início de ano, não é? Ainda mais quando a gente sabe que por trás de todo esse conceito da Viva Bartzen existe muito mais, não é? A gente leva muito mais pra casa, pro escritório, seja o que for, porque a Viva Bartzen tem esse propósito de nos levar, melhorar a nossa qualidade de vida, de transformar aquele nosso espaço num espaço de cura. Então é muito mais, não é, a entrega, não é? Muito mais. Em 2022, assim, começando num ambiente legal de trabalho é pra ser sucesso também, né? É isso aí, porque o ambiente faz toda a direção, né? Quando a gente tá trabalhando num ambiente bonito, organizado, que a gente olha e se orgulha dele é como se fosse uma recompensa. É uma recompensa, já é uma recompensa, as pessoas que entram já sentem essa energia, já é outro atendimento, né? Tá, e os horários da Viva Bartzen agora em janeiro, eles continuam os mesmos? Em janeiro eles continuam os mesmos, a gente vai fazer uma pequena escala só pra sábado. Tá, mas continuam a abrir no sábado. Qual é o horário de sábado? Sábado é das 9 às 16. É isso aí, gente. Então dá uma chegadinha aqui na Viva Bartzen, organiza a vida, porque a Lu hoje só falou dos offices, mas também dá pra gente organizar a nossa cozinha, o nosso dormitório, a nossa sala, enfim. Aqui a gente pode entregar a chave pra Viva Bartzen sair de férias, que volta todo mundo pronto, né? A gente vai ter também organizações também de valor de cozinha, de valor de dormitório, e aí com o tempo aí em janeiro a sábado já vai poder dizer pro cliente poder mais ou menos saber quanto que... Ah, e quanto que gosto, isso é legal. A Viva Bartzen fica aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, então quem vem pela Carlos Gomes é à direita, quase em frente aos atos de genópolis.